Uma vez que a gente já faz o aluno entender que o médio grave é o espaço melhor da identidade da voz, a gente começa a escolher as tonalidades perfeitas para as músicas que serão as escolhas do show de encerramento. Então, geralmente, eles colocam as tonalidades já para cima. Por quê? Porque, desde sempre, isso é clássico, todos os cantores novos confundem altura com volume. Então, eles querem sentir que estão sendo ouvidos, então eles escolhem uma tonalidade lá em cima. Tal qual os sertanejos de raiz mesmo, que não é Nutella, os sertanejos de raiz mesmo, ele precisava de uma voz muito projetada, porque ele cantava na praça. Então, ele tinha essa coisa de ter a voz mais projetada. O cantor lírico também precisa trabalhar sem a amplificação eletrônica. Então, eles fazem uma outra escola diferenciada. A MPB, não. A MPB, ela é suave, ela pode ser suave e ela fica muito bonita dentro de um lugar onde o cantor esteja tranquilo. Aí, o que a gente faz? Toda vez que um aluno vem à frente da nossa turma para cantar música de escolha, eles se entregam para a gente de todo o coração, né? Então, a gente vai experimentando. Aí, ele vem com uma música em dó. Aí, a gente fala assim, vamos experimentar um C, vamos experimentar um C bemol. E ele vai experimentando. E a turma toda fica observando. O que é que vocês acham? Aí, o pessoal fala assim, ficou melhor, ficou melhor. Geralmente, fica. E aí, a gente começa a aprender a identificar as tríades fundamentais, a tríade fundamental, que é a tríade do acorde que eles escolheram, né? Então, existe um lugar mais... Existem lugares onde a música pousa numa tríade. Geralmente, é ali que a tonalidade está. Às vezes, ela já vem na introdução, às vezes, ela fica bem clara no final. Não é uma regra, né? Se você pegar uma música do Ginga aí, por exemplo, a gente... Meu Deus, que tonalidade é essa, né? Mas não é uma regra, mas ajuda muito. Então, toda vez que um aluno vem à frente para escolher uma tonalidade, ou então a gente resolve mudar de tonalidade, a gente força esse conhecimento. Então, eu falo com eles, ah, isso aí, essa nota... Qual é a nota que vocês estão sentindo que a música está pousando? Ah, é... Ah, beleza. Então, isso é menor ou é maior? Aí, eu faço com eles, ó. Aí, é menor. E aí, eles vão se ambientando. E, depois, no final de 30 horas de trabalho, é claro que alguma coisa você vai experimentar fazer sozinho em casa, tirar a sua própria tonalidade, escolher a sua própria tonalidade. Então, são coisas muito pequenas que fazem diferença e dão ao cantor uma autonomia muito grande, muito boa mesmo. Há um cantor que não lê, né? Então, na prática, é testando. Você vai baixando, vai baixando, vai subindo, vai baixando? Sim, sim, sim. Até onde você sente que a voz está adequada, brilhando bastante bem para dar o recado da letra que você está fazendo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.